Para de ver campeão, para de ver campeão Qual, 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 meu pastor? Hoje eu vi chamoia Para de ver, campeão Para de ver, campeão Qual, 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 meu pastor? Hoje eu vi chamoia Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e finalmente, excelentes notícias. E olha, estava com saudade de dar boas notícias referentes ao Vasco da Gama. E vamos falar muito aí, torcida do Vasco esgotou todos os ingressos no jogo contra a equipe do Guarani. O Vasco hoje finalizou mais um dia de preparação no CT Moacir Barbosa. Deveremos ter modificações aí no time do Vasco da Gama. E olha, o Vasco finalmente conseguiu aí as certidões de débito. Isso mesmo, na Justiça do Trabalho. Aleluia, notícia muito boa aí. E não para por aí, meus amigos. O Vasco também chegou a um acordo com a Fergie e acertou aí o pagamento da dívida que estava em aberto. E olha, a situação lá na CBF não vai ser nenhum tipo de empecilho. A grana que o Vasco está devendo lá. E olha, alívio financeiro. E a gente vai falar aqui agora, sinal verde aí para a SAF. Vamos falar sobre treinador e também sobre a situação aí de reforços. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, torcida do Vasco hoje comprou 20 mil ingressos para o jogo contra a equipe do Guarani. Qual torcida no Brasil faz isso? Então, próximo jogo do Vasco, em São Januário, casa lotada e os ingressos esgotados. Enquanto isso, a gente se prepara para o jogo contra a equipe do Bahia. O Sport venceu ontem, jogou a diferença aí para cinco pontos. Mas parece que isto foi um combustível aí para que o Vasco hoje treinasse num clima aí muito descontraído. Jogadores aí com sorriso nos olhos aí, confiantes, que virão lá de Salvador com um bom resultado frente à equipe do Bahia. E para conseguir essa vitória, tem que melhorar muito o futebol. A gente deverá ter mudanças na equipe do Vasco da Gama. Mais uma vez hoje, a gente viu o Paulo Vitor aí tendo uma oportunidade na lateral esquerda, Léo Matos na lateral direita. Apesar do Raniel ainda treinar como titular, o treinador Emílio Faro está observando o Ignaldo e também o Fábio Gomes. Então, novidades serão muito, muito boas aí para esta partida. Bem, meus amigos, com a situação aí do Marlon Gomes, só para dar aquela atualizada, cada dia melhor. O menino deve ser aí relacionado para o jogo contra a equipe do Bahia. E, meus amigos, vou colocar aqui na tela para vocês a primeira notícia boa aqui. O Vasco obteve as certidões de regularidade de débitos trabalhistas. Cara, isso é excelente. Ou seja, toda a dívida do Vasco da Gama está composta aí no sistema do RCE, certo? A certidão está aqui, a gente coloca para vocês aí, a certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito negativa. E, graças a Deus, está lá. Certifica-se que o clube de regatas Vasco da Gama consta no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplimento de obrigações estabelecidas abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa. Então, está aí. Enfim, o Vasco consegue a certidão. Bom, meus amigos, outra situação que estava preocupando o torcedor Cruz Maltino era a situação do empecilho lá do registro da SAF. O Vasco hoje chegou a um acordo com a Fergie, tá? E, neste acordo aí, o Vasco assinou um termo que tão logo receba esses R$ 120 milhões vai quitar de forma imediata todo o débito aí de R$ 6.800.000. Então, essa situação está regularizada por enquanto. A gente também vai colocar a fonte aqui na tela, tá? Para que todos vocês tenham conhecimento aí. Vamos lá. Aqui, ó. Vasco acerta pagamento de dívida com a Fergie para registro da SAF, tá? Acordo, então, entre o Rubens Lopes, presidente da Fergie, e também o Jorge Salgado. Com relação àquela dívida na CBF que apareceu, não deve ser problema nenhum. Inclusive, hoje, o Jorge Salgado esteve também com o Caboclo, presidente da CBF. E é o seguinte, o Vasco entregou aí propostas para combater o racismo no futebol brasileiro. O Vasco aí com algumas propostas aí e sugestões educativas e ideias de punição esportivas aí. Então, houve um encontro já com a Fergie, da garantia e da CBF também. Agora, meus amigos, é dar prosseguimento ao feito, certo? Após a SAF ser registrada na Fergie e na CBF, os ativos serão transferidos aí para a SAF. E depois, caminho verde aí para tocar a situação no Vasco. É um alívio financeiro porque os funcionários do Vasco estavam aí apreensivos com essa situação. E é o seguinte, agora, novamente, a gente pode falar aí sobre a situação do treinador. A princípio, o Emílio Faro continua aí no comando do Vasco da Gama. E que o Vasco possa conseguir o mais rápido possível o acesso aí, meus amigos, para a gente definir as questões aí da barca e de reforços. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção e até que, enfim, aleluia, um vídeo com notícias boas aí para vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos aí. Valeu!